Aqui fica a fixação do batente lateral. Vai cinco parafusos. Agora vem a parte da fixação do trilho, o sarafo do trilho. Vamos ver que é bem prático de colocar também. A colocação da rodana na porta. E aí E aí E aí E aí E aí Escovado no chão Colocação da porta Encaixa dentro do guia escovado Colocação do freio, do limitador, do trilho Colocação do furio Vista lateral do batente e vista superior do trilho, do sarafo do trilho. Pode ser colocado com um parafuso ou com um preguinho, como vocês verem aqui eu já deixei meio preparado. Vista lateral do batente e vista lateral do batente. Obrigado.